Vamos falar desse assunto que é tão importante, né? E a primeira impressão que a gente tem é que pessoas com mais idade podem ter problemas no coração. Mas o fato é que os jovens estão sofrendo bastante também com as paradas cardíacas, tá? Embora o grupo da terceira idade, claro, que é a maioria ainda. Existe um aumento no número de casos entre pessoas com menos de 40 anos que vem chamando a atenção dos órgãos de saúde no Brasil e em outros países. E aí, tentar entender o porquê é a nossa missão hoje. E eu recebo o doutor Hélio Castelo que vai nos ajudar. Ele que é cardiologista, já está pronto aqui para entrar. Seja muito bem-vindo, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Você sempre ajuda tanto a gente, né? Feliz ano novo, não tinha te visto esse ano, né? Eu também, feliz ano novo. Vamos lá, doutor Hélio. O que a gente pensava que, ah, só mais lá na frente, agora os jovens têm que ficar com o olhar mais atento, né? Porque a incidência está aumentando entre os jovens. Cada vez mais, Cláudia. Sabe que ontem mesmo eu fiz um cateterismo de um paciente de 40 e poucos anos que todo mundo vai falar, mas acima de 40 já aumenta o risco. Mas antigamente, eu acho cada vez mais jovem isso. 40 e poucos anos e esse paciente já tinha três artérias entupidas, nós tivemos que colocar três estentes, etc. Então, isso vem sendo mais comum, não só a doença coronária, que é aquela que causa entupimento e causa infarto, etc. Mas nós temos, por exemplo, uma incidência maior de hipertensão, principalmente devido aos hábitos que as pessoas têm. Então, elas estão desenvolvendo, a gente sabe que hipertensão é uma doença que geralmente ela vem de cunho genético hereditário. Então, você tem uma predisposição para hipertensão. Mas se o teu estilo de vida não for adequado, tem uma chance de você desenvolvê-la mais precocemente. Então, como nós temos um aumento da obesidade, a gente vê andando na rua. Se não está obeso, está com sobrepeso. Muita gente voltou a fumar, embora o fumo tenha caído nos últimos 20 anos, mas tem usado narguile, usado outros tipos de cigarro. E a comida, a alimentação não é tão saudável. Sabe o que a gente até pediu para a Andressa, que é a nossa repórter, ir até o mercado municipal como nutricionista, para a gente ver um pouquinho sobre esse assunto, os alimentos, né? Inclusive, a nutricionista vai contar para a gente quais são os alimentos inimigos do coração. Vamos conferir juntos? Vamos. Então, pode soltar a matéria. Hoje, nós estamos no mercado municipal de São Paulo e aqui tem uma grande variedade de alimentos e é sobre alimentação que nós vamos falar hoje. Eu estou com a nutricionista Michele, que vai explicar qual a importância de uma boa alimentação para a saúde do coração. Conta para a gente, a alimentação, ela influencia em um futuro infarto? Sim, a alimentação, ela tem total influência sobre a saúde cardiovascular, né? Existem alguns alimentos, né? Em que a gente chama aí os amigos do coração, né? E alguns alimentos que são vilões do coração. Hoje, a gente sabe que, infelizmente, há aí uma prevalência muito alta, né? Das doenças cardiovasculares do nosso país, como diabetes, hipertensão, hiperlipidemia, obesidade. E a alimentação, ela tem total influência em relação a isso, né? Então, o estilo de vida saudável, uma alimentação saudável, ela contribui muito para a saúde do coração. Existem alguns vilões prejudiciais à saúde do coração, como o sódio, que está presente aí em vários alimentos ultraprocessados, processados, né? Como o macarrão instantâneo, os embutidos, como linguiça, né? Então, são os alimentos que são prejudiciais. Também temos alimentos com gordura saturada, que está presente em todos os alimentos de origem animal. Então, toda carne que tem ali um excesso de gordura, um queijo amarelo, enfim, todos os alimentos de origem animal têm essa gordura saturada, que também é prejudicial ao coração. O excesso de carboidratos simples, açúcar refinada. Nós estamos aqui na frente de uma banca que tem várias conservas. A conserva, ela pode ser consumida de vez em quando ou ela também é prejudicial? Sim, tudo que é em excesso, né? É prejudicial, né? Eu sempre digo que a alimentação saudável, ela é um equilíbrio, né? Não que você nunca possa se alimentar, comer algo embutido, algo que contenha muito sódio. Mas o ideal é que você consuma o mínimo possível, né? Então, realmente, o excesso que faz realmente é ter esse prejuízo da saúde ao coração. Agora vamos falar um pouquinho sobre os mocinhos da alimentação. Nós estamos na frente de uma banca de frutas. As frutas, elas são benéficas? Muito benéficas, né? As frutas, elas são, além de conter todo um aporte ali de vitaminas, minerais, né? Elas também são ricas em fibras, que as fibras são essenciais para a saúde do coração. Elas são antioxidantes, anti-inflamatórias, né? Então, consuma fruta todos os dias aí na sua alimentação, que com certeza vai contribuir para a saúde do coração. Tem alguma específica que ajuda mais? A uva, o abacate, é uma gordura saturada. São duas frutas aí que a gente dá destaque, né? Para a saúde do coração. Mas não é só uma fruta em si, isolada, que vai fazer todo um contexto saudável na sua alimentação. Mas sim, todo, é uma variedade de frutas, né? Então, você pode consumir ali até quatro porções variadas ao dia. Os vegetais, legumes. Além disso, nós também temos alguns outros alimentos em destaque, como as oleaginosas, as castanhas. Também temos algumas sementes, como a linhaça. Ela contribui muito para essa questão do colesterol, né? Do aumento do LDL. Então, a linhaça, a chia, o piscílio. Então, são algumas sementes aí super bacanas para consumi-las. E o farelo de aveia, né? Que tem beta-glucano, que ajuda na saúde do coração também. Então, para finalizar, que conselhos você dá para as pessoas que estão nos assistindo e que já sentiu alguma coisinha, assim, diferente no organismo e que quer mudar, ter uma alimentação mais saudável para poupar o coração? Olha, estilo de vida saudável e alimentação. É o combo aí para a saúde do seu coração. Então, se alimente bem, pratique atividade física, priorize esses alimentos que a gente está aqui falando, né? Para contribuir aí, né? Um estilo de vida que não tenha riscos, né? Para o coração, como hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia e obesidade. Muito joia! Sabe que hoje eu vi uma postagem, doutora e você que está em casa, falando assim, né? A dieta cara e a barata. E aí, assim, é caro fazer dieta se você vai colocar só industrializados, né? Ah, eu quero whey de caixinha, eu quero um suplemento X, Y, Z. Agora, se você for, por exemplo, para esse lado, né? Eu quero verduras, eu quero legumes, eu quero pouca fruta, né? Porque quando a gente precisa emagrecer, a gente também não pode exagerar muito na fruta. Dá tudo certo. Você não engorda. Muito pelo contrário. Você emagrece e gasta pouco. Agora, doutor, o que a gente vê, infelizmente, é uma busca desenfreada por um corpo ideal, apesar da população estar mais obesa, né? Foi o que você disse, a gente sai na rua, a gente vê que as pessoas são mais obesas. Mas quando elas querem emagrecer, elas querem a toque de caixa, porque elas viram no Instagram, no Facebook, elas querem ficar com aquele corpo ideal. Cláudia, eu acho que nós estamos vivendo num momento em que a vida é tudo a toque de caixa. Esse negócio que a gente tem no bolso, chamado celular, fez com que a gente ficasse disponível 24 horas por dia. Antigamente, você mandava um SMS, lembra do SMS? Tem gente que está assistindo, nem sabe o que é. Você mandava um SMS para uma pessoa, mandava um e-mail, se não respondesse, você esperava até o dia seguinte. Hoje, eu te mando um e-mail, um e-mail, desculpe, um WhatsApp, se em cinco minutos você não responder, eu ponho interrogação. Tipo assim, por que não me respondeu? Parece que você não liga mais para mim. Então, a vida ficou muito imediata e torna imediata em tudo. Então, até complementando o que a gente falou no começo, depois que você falou isso, eu fiquei pensando, poxa, eu fui incompleto, porque eu falei da obesidade, falamos um pouco da alimentação, etc. Mas não falamos de um grande mal, que eu acho que é o mal do século, da vida atual, que é esse imediatismo, imediatismo em tudo. Imediatismo das relações, a pessoa tem que se sentir amada e tem que demonstrar amor imediatamente. Ela é imediatismo em resultados. Então, eu entrei no trabalho, eu tenho que já começar a subir naquele trabalho. Não, calma, você tem que aprender primeiro, depois você vai virar chefe. E imediatismo em resultados, também na minha, sei lá, meu corpo. Então, a pessoa vem no meu consultório, Ah, estou com a pressão um pouco alta. Então, vamos dar esse remédio, volta, a gente dá uma olhada, ajusta. Ele quer um remédio que saia de 16 por 10 e abaixa 12 por 8 em 12 horas. Isso não existe. Então, isso daí causa o quê? Uma ansiedade, uma depressão. Porque você olha para o teu amiguinho, e o teu amiguinho é mais magro que você. Você olha para o outro e ele, sei lá, tem os olhos verdes, eu tenho olho castanho e olho verde e está na moda. Ele olha e assim vai. E essa ansiedade, ou esse descontentamento, afeta o nosso coração? Com certeza, porque existem alguns hormônios, um deles é o cortisol. Antigamente a gente nem dosava cortisol, hoje a gente dosa com certa frequência. O cortisol é um hormônio do estresse, que a gente diz. Sabe aquela cortisona que a gente usa como anti-inflamatório, que engorda a gente, etc. A cortisona é um sintético do cortisol, que é esse hormônio produzido pela suprarrenal. Essa glândula produz mais ou menos cortisol de acordo com o estresse que a gente está tendo. Não só o estresse, todo mundo acha que o estresse é só o nervoso, mas todo o estresse que o corpo precisa até trabalhar muito, ele produz mais cortisol. Então, se você não controlar, o cortisol ele faz você ganhar peso, ele aumenta a tua glicemia, ele aumenta a batida do coração, ele aumenta a pressão arterial. Então, o estresse através do cortisol e da adrenalina, que são dois hormônios, e outros também, mas esses principais, ele aumenta a pressão arterial, aumenta o esforço do coração, o trabalho do coração, contrai os vasos, aumenta o risco cardiovascular. A gente fez tantas escolhas loucas, né? Se a gente para para pensar, quer dizer, é muito boa a tecnologia, a evolução do homem, mas eu, por exemplo, fui mãe do Gabriel em 1992 e da Carolina em 1999. Eu fui, eu peguei duas fases como mãe, completamente diferentes. Então, eu sou de uma época que eu deixava o meu filho Gabriel na escola e eu ia trabalhar, ele estava na escola. E eu só ia receber uma ligação, talvez eu nunca fosse receber, eu pensava, tomara que ninguém nunca me ligue, se acontecesse alguma coisa muito grave. Já com a Carolina, não. Era o tempo todo, era o tempo inteiro, porque eu já tinha um celular, então era o tempo inteiro, e ela conseguia ir na coordenação, e ela conseguia não sei aonde, a escola... E aí a gente já não fica inteiro, porque eu acho que essa coisa de ser multitarefa e a cabeça pensando em mil coisas ao mesmo tempo e resolvendo mil problemas ao mesmo tempo, também aumenta o cortisol, né? É a exigência do mundo moderno, né? Sabe que isso aí que você falou? Uma vez eu falei para a minha filha, ela era pequena, tinha, sei lá, 8, 10 anos, ela está com 26 hoje, e ela falou para mim assim, pai, quando você caía, ralava a perna, alguma coisa, você ia para a enfermaria da escola? Eu falei, filha, não tinha enfermaria. Não tinha enfermeira? Não, não tinha. Eles não passavam remédio? Não, às vezes a professora lavava, se ela tivesse um mertiolate, né? Se passasse era um mertiolate. E arria para caramba, né? A gente odiava. Ela falou, mas não avisava a vovó? Eu falei, não. Ela falou, como é que fazia? Eu falei, filha, eu sou um sobrevivente. Mas é, gente, que época preciosa, por um lado ou outro. Não, era legal. E a gente sabia lidar também com as dores, com as frustrações, com os tombos, com os ralados. Hoje em dia está difícil, né? Aí essa geração, menino, alô, aqui já não vou à escola amanhã. É, tem muito disso também, né? Mas vamos lá, vamos voltar um pouquinho mais aqui para o nosso assunto. Então, você falou da obesidade, do estresse. É, eu acho que a obesidade, o estresse, o estilo de vida não tão saudável, então a alimentação, cigarro. O sono, ele pode, uma noite mal dormida, porque eu ouço muito falar que o sono é um dos pilares da saúde. Uma noite mal dormida, ou várias noites mal dormidas, elas representam algum risco cardíaco? Muito. A insônia, e é bom que as pessoas saibam que insônia não é só não dormir. Primeiro, é não ter um sono que descanse o corpo da pessoa. Então, é interessante, tem pessoas que, ah, eu dormi à noite, mas a hora que você percebe, ela acordou várias vezes, toda hora ela acordou, tomou um pouco de água, ou ela se mexeu, ela tem um sono não repousante, como a gente diz. Quando a gente faz um exame, por exemplo, que é o mapa, você já deve ter ouvido falar. Eu já fiz esse exame, que é uma medida de pressão ambulatorial, não que todo mundo tem que fazer, nada disso, mas quando o indivíduo é hipertenso, a gente faz. Só para dar um exemplo, se você pega uma pessoa que tem um sono legal, você vê que a pressão durante o dia é um pouquinho maior, porque está mantendo o cortisol mais alto, o estresse, a gente tem que ter a pressão um pouco mais alta para subir escada, para fazer nossas coisas. Quando a gente dorme, existe uma coisa que a gente chama de deep, deep, para quem não sabe em inglês, quer dizer queda, né, ou aprofundamento. Então, o deep noturno, que a pressão baixa, então o coração repousa, o teu corpo repousa. Quando você pega uma pessoa que não dorme legal, você não existe esse deep, não tem essa queda da pressão. Então, durante a noite, a pessoa, mesmo que ela não seja hipertensa, ela mantém uma pressão um pouco mais alta à noite. Então, os teus órgãos não descansaram à noite, você mantém eles sob uma pressão como se estivesse de dia, como se fosse 24 horas na labuta, como diziam. Então, a insônia ou não dormir, não ter um bom sono, aumenta muito o risco cardiovascular. Hoje, nós temos fisioterapeutas muito experientes nisso, não só para a apneia do sono, mas em trabalhar o sono. Então, eu até falo para as pessoas, tente desligar a televisão mais cedo, talvez pegar um livro. Por quê? Porque o livro mesmo, não o livro digital que tem luz, o livro, porque o livro dá sono, né? O livro dá sono. Você começa a ler, ler, daqui a pouco você lê duas, três vezes a mesma linha, joga o livro e dorme. Então, pega um livro, ouve uma música, que nem a gente estava falando de música, agora vocês estavam falando, música é fantástica para diminuir o estresse, põe uma música leve, deixa tocando. Desculpa, viu, doutor, saí, mas eu ia dar aquele recadinho, aproveitei e já fui. Eu fiquei com vontade desse colchão. Eu tenho esse colchão de verdade, que as pessoas às vezes falam assim, ah, deve falar que tem de mentira, mas eu tenho, né? E eu tenho, e dei um para o meu filho, que casou esse filho, que eu estava te contando, que é o pai do Bernardo. Ele é mais firme, sabe? Me ajudou muito na coluna, é muito bom, muito bom. Mas vamos lá, voltar ao nosso assunto. Então, dormir bem é um protetor cardíaco, pronto. Agora, o que acontece além disso? Porque existem pessoas que, aos nossos olhos, estão bem, têm uma qualidade de vida boa, os exames estão ok, e de repente tem um infarto. Bom, aí você tem várias causas, né? A gente tem que lembrar que nós temos três fatores de risco, que são fatores, são inerentes à pessoa. Então, você tem um que é o fator idade, como você disse no começo, né? Quanto mais velho, maior risco, né? Nós estamos falando dos jovens, mas o mais velho, eu tenho muito mais risco do que as meninas aqui de vinte e poucos anos, obviamente. Segundo, homem tem maior risco que mulher. Isso quase a vida inteira. Mulher aumenta o risco, principalmente na menopausa, e principalmente após 55, 60 anos. E o terceiro, que é um dos principais, é o fator genético. Então, assim, se você tem muita gente na tua família que já teve infarto ou AVC, e principalmente teve um quadro desse, jovem que a gente diz, ou seja, abaixo de 60, 65 anos, é importante que essa pessoa conheça mais o seu corpo. Então, esses três fatores, a gente não consegue mexer muito. Aí, existem outras doenças, ô Cláudia, que são, às vezes, falado na TV que, ah, o indivíduo morreu de infarto, e às vezes não é infarto. Por exemplo, os jogadores de futebol, os esportistas, que morrem, às vezes, teve recentemente agora uma pessoa de esporte, eu não lembro agora o nome, acho que foi há uns três, quatro semanas, que teve uma parada cardíaca, eles atenderam, acho que foi nos Estados Unidos, e tiraram ele da parada cardíaca. Isso é uma outra doença estrutural do coração, então existem doenças estruturais do coração, principalmente quem vai praticar esporte. É fundamental que passe no médico, avalie, porque isso pode causar arritmias ou até parada cardíaca e não tem entupimento em nenhuma coronária. A gente está falando de esporte com intensidade, como o futebol, ou o esporte da academia, de ali na esteira, aquela senhora que vai fazer hidroginástica. Porque eu sei que muita gente foge dessa avaliação na academia, às vezes arranja um atestadinho do médico. Na verdade, qualquer atividade mais intensa do que aquilo que você está habitual e que vai ser rotineiro, seria interessante você fazer uma avaliação. O que eu digo, Cláudia, é que o teu programa, assim como outros que abordam esse tema, são fundamentais. Eu acho que a melhor forma de prevenção é a informação e a gente conhecer nosso corpo. Eu acho interessante que quando a pessoa compra um carro novo, ela investe lá 50, 100, 200 mil reais e ela até dá uma olhadinha no manual, ou ela pede para o rapaz pegar e me explica para que usa esse botão, para que ela quer saber. Por que você não conhece o teu corpo? Como é que você não sabe como é que funciona o teu coração? O básico, você não precisa ser médico, mas você precisa saber, pô, meu coração está funcionando legal, meu cérebro está legal, sei lá, o rim está bom, eu posso fazer determinada coisa. Então, o que a pessoa, você falar, ela só vai fazer academia, então ela faz academia. Aí, daqui a pouco, na academia, aquela coisa, o coleguinha está correndo a 10 km por hora e eu estou correndo a 6. Dá uma vontade de aumentar a esteira para o 10. Entendeu? Eu sou assim. Aí, você pega e aumenta para 7. Vai indo. 3 dias depois. Será que eu vou conseguir assim? 3 dias depois, sei lá, se você é jovem, então, daqui a um mês você está em 10. É. Se é que nem eu, vai levar provavelmente um ano. Até parece, né? Mas se é mais novo, em um mês você está a 10. Só que aí você estoura o joelho ou você tem um problema cardíaco. Então, é importante que a pessoa conheça o corpo. Ok. Vamos fazer o seguinte, temos perguntas e a gente quer te ouvir, tá bom? Bom, então, aqui, olha, a gente já coloca no nosso video all perguntas e a gente vai ter as respostas do doutor Helio Castelo. Fátima Regina quer saber, existe uma diferença entre infarto e ataque fulminante? Pode ser hereditário? Como podemos evitar? Tem diferença? Bom, o infarto pode ser uma causa do ataque fulminante. O ataque fulminante, que é o que vem do inglês, né? De hard attack, né? Que é o infarto muito grande que leva à morte súbita. A gente, o médico nem usa ataque fulminante, ele usa morte súbita. Morte súbita, uma das causas pode ser infarto, mas pode ser uma arritmia, como eu falei agora há pouco, como pode ser um AVC, qualquer coisa pode levar à morte súbita. Uma arritmia pode levar a uma morte súbita? Pode. Mas que tipo de arritmia? Nós temos várias arritmias, principalmente as arritmias que a gente fala, que são as ventriculares, que é a parte do coração, que é o ventrículo que injeta sangue para o corpo todo. Então, o que acontece? O ventrículo esquerdo, ele contrai de 60 a 100 batimentos por minuto em repouso, né? Então, imagina que ele é um saco de músculo que contrai. Se ele, para ele injetar o sangue para frente, ele tem que relaxar, ele enche de sangue e aí ele contrai. Se ele, ao invés de bater 60 a 100, ele bater a 200, de uma hora para outra, ele não consegue encher de sangue. Mas isso é parecido com quando a gente leva um susto e o coração dispara? Não, é um pouco diferente. Por quê? Porque quando a gente... Aquilo lá é uma adaptação, tá? Então, por exemplo, se você subir uma escada correndo, ele vai a 180. Mas é uma adaptação, ele se preparou, ele começou, começou, ele subiu e se adaptou. Ele mandou mais sangue, tudo funcionou diferente. E outra, ele é rítmico. Ou seja, ele enche e solta, enche e solta, enche e solta. Quando você tem uma arritmia, ele é fora de ritmo. Então, ele não tem uma contração eficaz. Ele simplesmente... A gente diz que, ao invés de contrair, é como se ele balançasse. Então, ele bate em uma frequência super alta, só que sem ritmo nenhum. Assim como ele não manda sangue para o corpo, para o cérebro, ele não manda para ele mesmo, né? Que são as coronárias. Como ele não enche e não entra, se traz sangue, ele para. Então, é uma das principais causas de morte, principalmente nos atletas, que a gente vê. E é uma arritmia cardíaca. Ok. A Érica de São Paulo quer saber, sinto pontadas no peito esquerdo e depois fica dolorido por dias. E essa dor se irradia para o braço e mão esquerda. Me dá também uma pressão no peito e falta de ar. São sintomas de infarto? Mas pode não ser sintoma de infarto, mas pode ser de angina, que é o que vem antes do infarto. A dor é muito... A gente diz, dor muito típica. É um quadro muito típico, né? É... Dor no peito, fica dolorido. O por dias que está meio estranho. Geralmente não fica tão... Dolorido. Tão prolongado. Mas que vai para o braço, vai para a mão esquerda. Então, eu não sei a idade da Érica. Acho que vale a pena ela fazer um check-upzinho para ver se isso é cardíaco mesmo. Mas pode ser. Ah, tá. Isso que eu ia te perguntar. Dá para ver no exame. Dá para ver. Dá para ver, por exemplo, se é um angina. Dá, dá para fazer o diagnóstico de angina. Ok. Dá para fazer o diagnóstico. Tá. Próxima pergunta. Vamos lá. Obrigada, Érica. Ana de São Bernardo do Campo. Tenho 42 anos e ao elevar os braços para tirar a roupa do varal, senti uma pressão no peito, uma dorzinha, tontura, palpitação, falta de ar e cansaço. Devo me preocupar? Teve bastante coisa só para colocar. É, é verdade. Não, a dorzinha, essa dor que quando você faz movimento dói, geralmente não é de origem cardíaca. Agora, tem que ver se tem algumas outras coisas aí, eventualmente um sobrepeso ou não está fazendo atividade física, que está dificultando para ela fazer esse pequeno exercício. De toda forma, eu penso assim, eu falo isso para vocês há 12 anos, do tempo que eu estou aqui. Tem alguma coisa que está, né, e aí está tirando seu sono, está te fazendo pensar? Busque a solução, tem que ir ao médico, tem que investigar, não brinca com a tua vida, né? Sabe o que é bem bacana, Cláudia? Você falou da arritmia, eu esqueci de falar, tem tratamento antes de morrer, tipo assim, entendeu? Então, você detectar geralmente esses indivíduos que têm arritmia grave, eles notam alguma coisa um pouco antes e eles têm algum sintoma antes e têm tratamento. Antigamente não tinha, hoje tem tratamento através de um tipo de cateterismo e tem também alguns marca-passos que você desfaz aquela arritmia que a pessoa está. Então, você salva vidas. Sabe que na Copa do Mundo nós tínhamos dois jogadores, que eu não lembro de quais eram as seleções, que já tiveram arritmia grave, tinham um desfibrilador implantável, que eu não tinha por uma capaça específica para isso, e jogaram na Copa do Mundo. Eu conheço esse desfibrilador até numa situação, gente, eu estava num voo. E eu sentei do lado de um senhorzinho. Era eu, aqui o senhorzinho e a esposa dele, eles estavam separados pelo corredor. E, de repente, ele fez, ai, e caiu. E eu comecei a gritar desesperadamente, pedindo ajuda, socorro. Eu falei, pronto, ele morreu. Eu fiquei desesperada. A mulher dele ficou brava, era uma chilena, ela falou, cala-te, cala-te. E eu assustada, eu falei, gente, como é que ela está mandando eu ficar quieta e ele está morrendo aqui do meu lado. Aí, depois, é que eu fui entender, deu choque, ele tinha um desfibrilador interno, mas eu desespero, quase quem morreu fui eu ali. Fiquei desesperada, falei, gente, morreu do meu lado. Ele vai incomodar bastante, ele deve sentir. Na hora, ele caiu e ficou assim, quietinho. Eu falei, morreu, tenho certeza. Se ele não tivesse, ele teria morrido. É, então, aí depois eu fui entender. Olha que interessante. Então, reforçando o que o doutor falou ainda há pouco, tem solução antes de morrer, tem remédio antes de morrer, né? Tem tratamento, a gente tem que buscar. Helena, o infarto pode ir acontecendo por dias ou é imediato? Não, o infarto é um quadro imediato. A gente chama de infarto agudo, tudo que é agudo é imediato, do miocárdio. O miocárdio é o músculo do coração. No entanto, essa pergunta dela é interessante porque há uns 8, 10 anos atrás saiu um estudo mostrando que quase todos os pacientes, ou pelo menos mais da metade dos pacientes que tiveram infarto, eles, nos dias que precederam, pelo menos nos 30 dias que precederam, 30 ou 60 dias, eles tiveram algum sintoma que poderia ter chamado a atenção. Então, ou eles tiveram um cansaço a mais do que o habitual, ou eles começaram a ter uma dorzinha no peito, ou eles começaram a ter uma palpitação, enfim. Que é esse angina que você falou? Que pode ser angina. A angina geralmente é dor, mas ele pode ter angina, que é uma dor no peito que não chega a ser um infarto. Geralmente é uma obstrução que ainda não é completa do vaso, mas na hora que você necessita de mais oxigênio do coração, ele acaba tendo dor. Aí o paciente descansa, melhora, ou ele toma um remédio que é um vasodilatador, ele melhora, mas não desentupiu. Ele só é um temporário. Então, angina, o cansaço, porque como está entupido, ele tem dificuldade para fazer esforço, etc. Então, muitas pessoas, nesses 30 dias que precedem, eles começam a ter esse sintoma, eles acham, ah, estou cansado porque estou velho, eu estou cansado porque não consigo subir escada, porque não faço exercício. Ah, essa dor não é nada, deve ser gases. Eu tenho assim, vou te falar, Cláudio, eu acho que 50, 60% dos pacientes que chegam para nós já tomaram algum remédio para o estômago. Eu estou rindo porque estou lembrando do primeiro infarto do meu pai. Achando que a angina era estômago. O meu pai estava infartado e ele começou a sentir desconforto na madrugada e tomou um mundo de Lufthal até ser convencido de ir para o pronto-socorro. E graças a Deus deu tempo, mas podia não ter dado. Sabe que há uns anos atrás nós fizemos um estudo e vimos pacientes que chegavam, começavam a ter dor no peito, quanto tempo levavam para chegar ao hospital em média. A média variava. Poucos chegavam no tempo ótimo, que eram as primeiras duas horas. A maioria chegava de 6 a 12 horas, alguns pacientes chegavam 24 a 48 horas depois. Mas olha, eu entendo também, doutor, porque às vezes a gente fica tão constrangido de ir até o pronto-socorro e incomodar. Não, não é nem ser mal atendido. Eu fico às vezes constrangida. Eu falo, gente, eu vou tirar a vez de alguém que está ali numa super emergência e talvez o meu problema não seja nada. Essa dorzinha no meu peito do lado esquerdo não seja nada, né? Que às vezes não é nada. Então a gente fica com esse constrangimento ou então com medo de ser mal atendido, ou com medo da fila, com medo da espera, enfim. É, e na pandemia nós tivemos muito disso, né? Porque aí tinha o medo também do Covid. É, de pegar o Covid. Doutor, chegamos ao final, mas eu quero te agradecer e queria te dar aí uma palavra final para deixar os nossos telespectadores mais cientes do que é que está acontecendo e pode acontecer. Eu acho que a palavra final é que quase tudo em cardiologia tem tratamento. Então, assim, as pessoas muitas vezes não procuram assistência, não procuram saber se aquele sintoma é alguma coisa porque tem medo do tratamento e do que pode acontecer aí se fizer o diagnóstico. Então, assim, precocemente, conheça seu corpo, conheça em detalhes do seu corpo. Ah, é difícil porque eu não tenho convênio, eu tenho SUS. O SUS só marca uma consulta daqui a quatro meses. Vá à primeira consulta daqui a quatro meses. Marca agora, põe na tua agenda. Daqui a quatro meses, vá na primeira. E comece. Porque depois que você começa, você abre a tua fichinha lá, você abre a tua carteirinha, aí é mais fácil você ter as próximas. Então, não importa se demora um mês ou se demora seis meses. A gente não faz nada se a gente não der o primeiro passo. É verdade. Doutor, Hélio Castelo está no Grupo Angiocárdio e Hélio Castelo, ambos no Instagram. Você pode entrar em contato, de repente, marcar para fazer uma avaliação, né? E cuidar de verdade de você. Agora, a nutricionista ali falou que era bom a gente fazer uma alimentação equilibrada, balanceada. Era importantíssimo a gente comer peixe, mas a gente não podia deixar de suplementar com ômega 3. Vou falar dele agora. Vai lá. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Até mais. Um ótimo ano e até a próxima. Pra você também. Até mais.